O PT ficou 13 anos no poder e quebrou o país. Deixaram milhões de desempregados, o maior índice de criminalidade da história e os maiores escândalos de golpção do mundo, o mensalão e o petrolão. O PT mentiu para se manter no poder e ainda inventou o Temer. E juntos fizeram um estrago sem precedentes. Agora o PT quer voltar. Para fazer uma nova constituição, igual a da Venezuela de Maduro e Chaves, censurar a imprensa, soltar presos e enterrar a Lava Jato. O PT desafia o judiciário. Eles querem soltar o presidiário e não sair mais do poder. Haddad, o pior prefeito do Brasil, não conseguiu se reeleger e responde a mais de 30 processos na justiça. Haddad recebe ordens de um presidiário. O Brasil não pode ser comandado de dentro da cadeia. O Brasil já viu muito do que o PT é capaz. E ainda exige respostas. Quem matou o Celso Daniel? Que esse mesmo ex-presidente Lula, que eles disseram que tanto lutou pelo povo, é o mesmo ex-presidente que mandou extorquir empresários na cidade de Santo André. E desse esquema todo, que surtiu, foi o brutal assassinato do prefeito Celso Daniel. Chegou a hora. Agora é o Brasil contra a corrupção, a violência e a intolerância. Agora é o Brasil contra o PT. Começa agora o programa do presidente livre e independente. Bolsonaro 17 Há quatro anos, eu decidi disputar a presidência da República. Num primeiro momento, eu confesso, era difícil, até para mim, aquela situação. Como vencer um sistema? Como vencer uma máquina? Tão aferrada no terreno como essa máquina que existe em Brasília? Políticos poderosos. Sabia que não teria um grande ou médio partido ao meu lado? Não teria tempo de televisão? Não teria fundo partidário? Não teria nada? Mas eu tinha algo dentro de mim. Nós temos que fazer algo diferente? Como cristão? Eu adotei uma passagem bíblica. João 8, 32 E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mantive essa bandeira em pé. Comecei a andar por todo o Brasil. Começamos a detectar problemas. E como resolvermos sem dinheiro? Porque sabemos das dificuldades depois da passagem desses últimos governos que mergulharam o Brasil na mais profunda crise ética, moral e econômica. Mas a fé, a vontade, a persistência se fez presente. Eu digo que o milagre é eu estar vivo. Depois daquele episódio em Juiz de Fora, que eu considero Juiz de Fora a minha segunda cidade natal. Lá, eu nasci de novo. Salvar a minha vida? Logicamente, a mão de Deus se fez presente. Hoje nós temos uma possibilidade concreta, real, de ganharmos as eleições no próximo domingo. O que precisamos para tal? É nos mantermos unidos. Combater as mentiras. Meus irmãos, meus amigos. O momento é de união. Se essa for a vontade de Deus, estarei pronto para cumprir essa missão. Ninguém faz nada sozinho. Com uma equipe boa ao meu lado, com pessoas maravilhosas que são vocês, nós temos como fazer um Brasil melhor para todos. Estou aqui nessa missão porque acredito em você, brasileiro. E você está aí nos assistindo porque acredita no Brasil. Faremos um governo para todos. Meu muito obrigado mais uma vez. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. O gaúcho é Bolsonaro, e o Maílio e o Paulo Henrique, e a minha Paraíba, e o Carioca, e o Mineiro e o Patinguá, e a criânia e a amazonense. Brasil acima de tudo, e o Brasil acima de tudo.